Fala galera, chegou a hora de conhecer o Honda HR-V Touring, nova versão com motor turbo, novidades visuais também, vamos agora conhecer todos os detalhes. Os diferenciais do novo Honda HR-V Touring vão além da motorização, e incluem visual externo, novo conjunto óptico full LED e a grade dianteira em black piano. Na traseira, que também traz iluminação 100% em LED, a presença do motor 1.5 é identificável pela inscrição turbo, do lado direito. Além disso, destaque para o duplo escapamento, que dá mais esportividade ao visual. Em contrapartida, compromete um pouco o porta-malas, o deixando com 393 litros de capacidade, contra 434 nas versões menores. Na lateral, os 2,61 metros de entre-eixos seguem separando as rodas Aro 17, que também trazem esportividade ao modelo. Ele traz ainda teto solar panorâmico, 6 airbags, GPS integrado, sistema brake hold, ar-condicionado digital e sistema multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O Honda HR-V é um carro que agrada desde o seu lançamento, em 2015. A versão Touring 2020 com motor turbo mantém essa linha. Ele se comporta muito bem e tem ótimas respostas, tanto na aceleração quanto nas retomadas, principalmente pelo bom torque disponível desde os 1500 RPM. Ele continua bem suave e firme, como um SUV deve ser. O consumo, com rotas na sua maioria urbanas, ficou na casa dos 9,5 km por litro, o que também é interessante dentro do segmento. A grande novidade da linha 2020 do Honda HR-V, entretanto, é a motorização 1.5 turbo de 173 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, e vem acompanhada pelo câmbio CVT, que simula 7 velocidades. O novo HR-V Touring está disponível com preço sugerido de R$ 139.900. E aí, gostou da avaliação? Acha que o preço vale a pena? Não esquece de deixar a sua opinião nos comentários, dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Para os fãs da Honda, habido que em breve também teremos a avaliação completa do Civic EX-L por aqui. Até a próxima!